Oi gente, bom dia! O vídeo que eu quero ensinar a vocês vai ser uma coxinha sem massa. Mas antes, faça lá no meu canalzinho, se inscreve, deixe o seu like, ativa o sininho de notificação pra vocês receberem. E quem puder, compartilhe pra ajudar o nosso canal, tá bom? Então, vamos lá? Então, gente, a hora é ver com esse palinho, né? E lá! Vou deixar agora. E agora, eu peço aqui o cabelo. Agora, acrescente dois palos de galinho. Acrescente os traços. E aqui, eu peço dois peques. Agora, o meu. E agora, o frango. A frango desfiado aqui também, mas não é uma franinha. E vai misturando. Até incomparável, né? Você coloca meio copinho de água. E deixa uns cinco minutinhos, não mexendo. E agora, acrescente o cheiro verde. Mistura, deixa esfriar um pouco. Bom, gente, agora vocês acrescentam 200 a 250 gramas de requeijão ou de catupiry. É só enrolar da forma de coxinhas. Aqui, gente, ó. Desse jeitinho aqui, é bom a gente já passar no ovo e na farinha. E na farinha, qualquer farinha que você tiver em casa, gente, ó. Farinha de rosco, farinha de maroca, que é bem fininha. Dá uma peneirada nela. Farinha pronta. E põe aqui. Vai seca. Ó. Ó. Vou fritar. Fretar no óleo bem quente. Aqui, gente, ó. Fica assim, ó. Agora eu vou partir uma pra vocês verem. Olha só que delícia. Então, é só isso, gente. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau. Tchau.